A Revolução Cultural pode ser considerada uma guerra? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido e escrito por Eduardo Magno, revisado e narrado por Coreia Conká. No século XVI, Nicolau Copérnico utilizou o termo revolução para descrever o movimento de rotação que os planetas executavam em torno do Sol. De acordo com a sua etimologia, a palavra é derivada do latim revolutio, que significa dar voltas. A expressão é usada comumente no sentido de revolver, remexer. Mas diferente de uma reforma ou ajuste, o termo foi empregado para indicar uma mudança abrupta e imediata. Agora, o que seria cultura? Cultura é tudo o que a sociedade cultiva e cuida. As crenças, os valores e os costumes catalogados. Dessa forma, a revolução cultural representa uma mudança abrupta nos valores de uma sociedade. A ideia seria trocar algo que está presente e que não funciona perfeitamente, por algo idealizado na cabeça das pessoas e que normalmente é falho. Mas se analisarmos com atenção a revolução, cedo ou tarde, ela acaba deixando a sociedade onde ocorreu o impacto em uma condição pior. Um dos motivos disso é devido às revoluções serem artificiais, ao contrário das evoluções naturais. Elas provocam uma mudança tentando substituir valores desconectando-se do modelo passado. Diferente do que tentam fazer acreditar, as revoluções ocorrem de cima para baixo. Um determinado grupo impõe novos valores à força, muitas vezes exigindo que aquela sociedade adote uma nova cultura ou modo de vida. Assim como ocorreu com a Revolução Russa, momento em que os revolucionários mataram o czar, removeram toda a estrutura de governo em nome do povo. Mas como em qualquer governo, era um pequeno grupo, uma casta que pertencia ao comando. A nova cultura foi imposta de cima para baixo, forçando a base da sociedade a aceitar as novas condições. Foi na Primeira Guerra Mundial que notaram um erro na teoria de luta de classes. Contrariando as previsões de Karl Marx, os proletários lutaram ao lado dos patrões contra o inimigo em comum. Perceberam também que esse inimigo era formado por outros proletários e patrões unidos. Notaram também que grande parte da sociedade russa ainda preservava muitas tradições culturais e que não haviam aderido totalmente à Revolução. Bem como na China, depois da Revolução de Mao Tse-Tung, onde muitos morreram de fome, pois não queriam ser escravos do sistema comunista. Muitos pensadores perceberam esse erro. Ficou evidente que o povo não aceitaria aquilo do jeito que foi pensado. Teriam que matar milhões para colocar o plano em prática e para ser aceito pelos sobreviventes. Dei a liberdade para que as serpentes colocassem suas cabeças para fora. Foi a célebre frase de Mao em 1956, enquanto a União Soviética criava os gulags para calar quem fosse contra o regime. O jeito seria modificar a cultura. Então, entre as duas grandes guerras, surgiram livros, palestras e estudos, evidenciando que antes da Revolução Política deveria vir uma Revolução Cultural. Eis que surgem autores como Antônio Grance e a Escola de Frankfurt, que identificaram esse problema e entenderam que deveriam inverter a ordem. Primeiro, deveria acontecer a Revolução Cultural, para depois acontecer a Revolução Política. Traçaram uma nova estratégia, que consistia em minar as suas estruturas da sociedade. Eles viram que se a Revolução de cima para baixo não deu certo, agora tentariam a Revolução de baixo para cima. Porém, como fariam isso? Modificando os valores, os princípios e o comportamento. Alterando o hábito e as preferências das pessoas. De que jeito? Através de repetição dos discursos, artes e da propaganda. Ao longo do tempo, essa se tornou a principal estratégia no Ocidente. Então, vem a contracultura. Por influência dos autores da Escola de Frankfurt, promovendo a liberação das drogas e do sexo. Utilizando os jovens como principal agente dessa Revolução. Já haviam percebido que na Primeira Guerra Mundial, a luta de classes não funcionava. E que na Revolução Russa, as pessoas mais velhas não eram facilmente manipuladas por essas ideias. Por isso, a universidade foi o principal celeiro do agente revolucionário. A ideia era modificar as crenças e os comportamentos das pessoas. Sempre no sentido de desgastar os valores da civilização ocidental. Foi condenado o indivíduo com os antigos valores. O religioso virou motivo de chacota. E o bonito é ser malandro. Ao mesmo tempo em que a desvalorização do conhecimento tem-se o incentivo aos erros e aos pecados capitais. Todos são valorizados. Gula, luxúria, avareza, inveja, ira, soberba e preguiça. Tudo isso com o objetivo principal da inversão de valores. Enfraquecendo as defesas do indivíduo frente à mudança coletivista que foi sendo construída. Justamente nessa época, o tema dos filmes foi modificado. Tendo sido adicionado muita vulgarização. O jovem nerd que estuda é caracterizado como feio e bobo, enquanto os populares são os rebeldes que matam aula. Até chegar ao que vemos hoje, onde o corpo de uma dançarina vale mais do que a dança. Essa é a essência da revolução cultural. A unificação do padrão moral é denominada pelos governos e pela mídia progressista. O cientificismo vale como uma religião. O especialista vira um novo guru. Isso acontece em todas as camadas sociais. As proposições são tão absurdas que podem ser consideradas insanidade. O objetivo da revolução cultural é justamente distorcer a mentalidade coletiva e individual. Pessoas agindo como fascistas, xingando pessoas de fascistas. Modificaram, inclusive, o vocabulário com a criação do gênero neutro. Outro exemplo é o próprio termo revolução. Antigamente, a palavra era designada como algo pejorativo, uma mudança sangrenta. Hoje, é utilizado para dizer algo benéfico e positivo. O cientista revolucionou a ciência. Esse carro revolucionou a indústria automobilística. Essa inversão de significado pretende também inverter os valores culturais, desequilibrando o indivíduo. O politicamente correto criou o preconceito linguístico. Não se pode corrigir as pessoas, pois corremos o risco de sermos cancelados. Isso, certamente, é uma tentativa de deixar as gerações mais burras. Desde sempre, as informações foram distribuídas com a chancela do Estado. Tudo o que a população ficava sabendo em larga escala, chegava por meios de alguma ligação com o governo. Desde os primeiros escritos sumérios à pauta do Jornal Nacional, a base da sociedade se informa através da comunicação com alguma relação estatal. A descentralização da informação já está em andamento. E esse movimento vem conseguindo levar a informação desvinculada de governos. É um caminho sem volta. Quem não entende isso, provavelmente exigirá o pagamento de imposto em Bitcoin.